1 milhão e 500 mil horas de treinamento para os funcionários, 430 milhões de reais de investimentos em tecnologia, 2.500 novos gerentes de negócios nas agências, novos produtos e serviços para todos os segmentos, 500 mil novas contas correntes até dezembro de 2001. Novo Banespa, pronto para crescer. Olá, eu sou o Paulo Henrique Amorim. Eu estou aqui hoje para mostrar a cada um de vocês um pouco dessa grande transformação que está acontecendo no Banespa. Como todas as grandes empresas que buscam modernidade, o Banespa está passando por uma série de mudanças, mudanças importantes que vão aumentar a qualidade do atendimento ao cliente e tornar o seu trabalho mais ágil e eficiente. Um trabalho que vai unir tecnologia de última geração ao que o Banespa já tem de melhor. Atenção e carinho com o cliente. O que é bom no Banespa deve continuar. E o que pode ser melhorado, claro, deve ser melhorado. Você sabe, toda mudança traz sempre muita expectativa. Por isso, eu gostaria que você visse esse vídeo, primeiro, como uma iniciativa do Banespa em deixar claro, transparente, todas as mudanças que estão ocorrendo. E segundo, como um marco de um novo tempo. Um tempo de diálogo, de eficiência e de crescimento. Porque para você que quer crescer, pode ter certeza. Você está no banco certo e no momento certo. O Banespa está pronto para crescer. Bem-vindos ao novo Banespa. E este é o novo design das agências que vai ser implantado na rede. E uma mudança não acontece por acaso. Ela foi planejada para solucionar muitos problemas que clientes e funcionários enfrentavam numa estrutura que não favorecia nem a inovação, nem o crescimento. Antes, apesar da garra dos funcionários, as agências trabalhavam com pouquíssima inovação e excesso de normas e controles. Resultado, grandes filas, baixa eficiência operacional e custos elevados. E se o mundo muda, o Banespa também muda. Nas novas agências, cada detalhe foi cuidadosamente pensado para melhorar a qualidade do atendimento e a eficiência operacional. Tornando o seu trabalho mais produtivo e rentável. Ao todo, são 133 projetos que envolvem novas tecnologias para modernizar e melhorar o serviço nas agências. Mais da metade, projetos voltados especialmente às áreas de atendimento e bateria de caixas. Você quer ver um exemplo prático de toda essa mudança? Antes, para abrir uma conta corrente de uma pessoa física, eram necessários 87 minutos, 16 formulários como esse, 16 assinaturas e 31 aprovações internas. Agora, são necessários 15 minutos, um formulário, duas assinaturas do cliente e três aprovações internas. Bom, para você, melhor ainda para o cliente. A meta é abrir 500 mil novas contas correntes até dezembro deste ano. E com a simplificação do processo, isso vai gerar uma economia de 15 milhões de reais. Outra facilidade, no novo sistema, as assinaturas dos clientes estarão disponíveis no formato digital. Elas são acessadas automaticamente, nas transações de saques e retiradas, permitindo o pagamento de cheques entre as agências. Tudo rápido, automatizado, sem papéis, consultas ou arquivamento. As pesquisas mostram 85% das operações realizadas, todos os dias, podem ser feitas aqui, no autoatendimento. Por isso, as agências do novo Banespa trazem boas novidades nesta área, com equipamentos práticos e fáceis de operar. 845 terminais depositários, 90 dispensadores de talões de cheques, 594 tesoureiros eletrônicos, 2.581 máquinas de saque, 1.116 ATMs e 616 servidores. Com os novos equipamentos, cerca de 40% das agências, aquelas que são estratégicas e têm grande potencial, terão os serviços de autoatendimento operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. As agências também estão recebendo 13 mil novos equipamentos com novos aplicativos e funcionalidades. São 430 milhões de reais de investimentos em tecnologia. Tudo para resolver seus problemas com rapidez e eficiência. E para que você tenha mais tempo e contato com os clientes. Porque o Banespa tem o compromisso de continuar sendo um banco de pessoas para as pessoas. E é exatamente por isso que o banco está investindo em você, funcionário Banespa. Vou mostrar para vocês como é que se troca a bobina. Esta aqui, por exemplo, é a agência escola. Um lugar onde os funcionários são treinados para as novas funções e aprendem a trabalhar com as novas ferramentas operacionais. Eu tenho 32 anos de Banespa e agora estou assumindo a direção da área de seguros em todo o Grupo Santander no Brasil. Isso significa reconhecimento e valorização profissional. E para que essas oportunidades sejam acessíveis a todos, o Banespa está investindo pesado em treinamento, separando as áreas operacional e comercial e criando 2.500 novas vagas de gerentes de negócio. Por isso, eu sou testemunha que o Banespa vive um momento muito especial para quem quer crescer na carreira. Na primeira etapa da reestruturação do Banespa, os clientes foram segmentados por nível de renda e divididos em três grandes grupos que terão acesso a produtos diferenciados. Os gerentes receberam carteiras pré-definidas para um atendimento personalizado. De novo, mais uma mudança que é boa para você e melhor ainda para o cliente Banespa. Na segunda etapa da reestruturação, estão sendo identificados nichos de atuação e criados produtos específicos para cada perfil de cliente. E é nessa hora que toda a experiência do Banespa, no atendimento a funcionários públicos e universidades, por exemplo, está servindo de referência para aperfeiçoar o relacionamento e ampliar a oferta de facilidades. Mais do que isso, você sabe da experiência e do sucesso comprovado do Banespa na área da agricultura. Agora, todo esse know-how foi aproveitado integralmente, servindo até de modelo para o Grupo Santander em outros países. Mas uma prova de que o que é bom para o Banespa deve ser aproveitado e conservado. É, o Banespa vai mais longe. Logo, logo, vocês vão conhecer os novos produtos e serviços que, com certeza, vão ter uma enorme repercussão entre os clientes. E o Banespa vai ter também uma marcante presença na mídia e esse processo já começou. Certamente, você já viu a campanha de valorização do funcionário público. A campanha Heróis. Hoje foi um dia inesquecível. Eu mostrei meu primeiro trabalho como engenheiro. Eu queria que ele soubesse como são imensas as coisas que ele fez por mim. E aqui, como médica, eu vivo essa emoção todos os dias. Esta é uma homenagem do Banespa aos nossos clientes. Heróis que constroem a força impressionante do Estado de São Paulo. Valorização dos clientes, valorização dos funcionários. No novo Banespa, a ideia é somar, potencializar tudo o que existe de positivo. Melhorar o que pode e deve ser melhorado e alavancar o crescimento. Por isso, as agências passam a ser definidas sob um novo conceito. Eu tenho 27 anos de Banespa, sou de Limeira e conheço bem as agências do interior. Por isso, eu posso dizer que agora, no novo Banespa, as agências estão sendo vistas como lojas especializadas. Como pontos de venda, preparados para oferecer ao cliente exatamente o que ele precisa. Nós queremos que cada gerente seja visto como um consultor de negócios. Parceiros do cliente. Essa é uma tendência que vem crescendo no mundo inteiro. Que valoriza a equipe, valoriza o cliente e resulta em crescimento. Líder no interior de São Paulo e terceiro maior banco do país, o Banespa é hoje parte de um grupo sólido e respeitado em todo o mundo. E que atravessa um momento muito, muito especial. Um momento de integração, que insere o novo Banespa numa estratégia de nível internacional. Foi isso que os 42 funcionários brasileiros que desembarcaram em Madri, no início de março, puderam comprovar. Temos muito por fazer, mas estou convencido que estamos na trilha certa. Este cenário de crescimento favorece o intercâmbio e o desenvolvimento profissional. Funcionários brasileiros começam a fazer carreira internacional, indo trabalhar em outras bases de operação do grupo, como o México e a Espanha, onde fica a matriz do banco. Funcionários de outros países também estão tendo oportunidades de crescimento no Brasil. A integração também foi o principal destaque nas visitas que o presidente Gabriel Jaramillo e os vice-presidentes do banco fizeram às agências durante os meses de abril e maio, discutindo pessoalmente com os funcionários as estratégias de crescimento do novo Banespa. Nós temos um desafio enorme, transformar o Banespa e o Grupo Santander no melhor banco brasileiro. Para isso, estamos investindo em produtos e serviços com tecnologia de ponta, para atender melhor aos nossos clientes. É importante lembrar que devemos conservar a tradição do Banespa em sua relação pessoal e carinhosa com o cliente. Esta é uma grande oportunidade para a sua carreira e crescimento pessoal. Temos muito para fazer e contamos com vocês. Novo Banespa, mais ágil, mais moderno, mais eficiente. Um banco que entra agora em um novo tempo. Tempo de mudanças, de grandes inovações e de crescimento. Um banco de pessoa para pessoa, com muita atenção e carinho com o cliente. Bom trabalho e bons negócios. A receita de um grande banco tem quatro ingredientes básicos. Boa tecnologia, bons produtos, bons serviços e gente de talento. E num banco vencedor, num banco fora de série, como o novo Banespa, esses ingredientes são ainda melhores. O investimento em tecnologia, você sabe, vai ser medido em milhões e milhões de dólares nos próximos anos. Os bons produtos que já existiam, agora ficam ainda melhores, combinando as competências do Banespa e do Santander. E os bons serviços são o fruto direto do talento do funcionário Banespa. Mas o que faz a diferença mesmo? O que faz essa receita melhorar a cada dia é o espírito de equipe reforçado pela proximidade e pelo diálogo. O presidente e diretores do Banespa visitam agências em busca de diálogo. É uma coisa nova, nunca tivemos diretores aqui presentes. Mas tem sido assim no interior de São Paulo. Em Pederneiras, a conversa com os clientes. Estamos atendendo bem, bom, bem. O diálogo com os funcionários. E em Jaú, a certeza de um novo tempo para o Banespa. O banco tem que crescer, nós vamos crescer junto com ele. O presidente e diretores do Banespa conhecem de perto a agência de São Carlos. Como está? Como é, Carabéns? Vão a Rio Claro ouvir os funcionários. Como está? E em Araraquara, mostram por que o diálogo é importante para mudar. Temos que estar perto dos seus clientes, dos seus funcionários, das suas agências. Temos que ouvir coisas boas e coisas ruins. Se temos coisas ruins, temos que ouvir essas coisas para poder arrumar a casa. No Vale do Paraíba, a diretoria do Banespa visita as agências de Taubaté, Caçapava, São José e vai ao encontro dos funcionários de Jacareí. E em Bauru, depois de conhecer a agência, o presidente Gabriel Jaramilho reafirmou a confiança no futuro do Banespa. O Banespa vai ser o banco líder no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma. Confiança da diretoria, confiança dos funcionários. Está chegando? Está chegando. Em Limeira, eles viram na visita do presidente e na palestra dos diretores uma grande diferença entre o novo e o antigo Banespa. Era mais fácil falar com o presidente da república do próprio presidente do Banespa, que já é a quarta vez que a gente já está falando. Nas visitas às agências, na conversa com os Banespianos e nas palestras aos funcionários, todos tiveram uma certeza. A força do diálogo é fundamental para o novo Banespa que todos queremos. Um novo Banespa mais dinâmico, mais ágil, moderno, rápido. É isso. Um banco mais rápido, mais moderno. Um Banespa líder. Líder em produtos, líder em serviços, líder em tecnologia. Mais uma tecnologia que esteja voltada para melhorar o seu trabalho, para que você tenha mais contato com os clientes, e possa resolver os problemas com mais rapidez. Para que o Banespa seja cada vez mais um banco de pessoas para pessoas. Por tudo isso, a hora é agora. O presidente Jaramilho resumiu numa frase a grande oportunidade que você tem neste momento muito especial. Nunca, nunca se apresentará, desde o ponto de vista profissional, uma oportunidade para cada um de nós, como a que temos nesses momentos no Banespa. e quero convidá-los a que tomen esta oportunidade, porque está aí e é para cada um de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.